Mó merda, velho. A ACR com o silenciador depois que tu pegava o Specialist. Damn! Damn! As armas do M3 era mó gostosa, né, mano? A Type também era mó nice. A Type todo mundo xingava quem usava ela no começo. Lembra que a M16, ela passou, tipo, 80% da vida útil do jogo ruim? Beleza, vou pegar o contrato e encontro com vocês depois. Eu lembro quando, quando buffaram o CT-Rap, velho. Ele começou a escutar Dead Silence. Vamos trabalhar! Há um da caçada em atividade. Acaba com isso! Eu não compro nessa arma. Tá sozinho aí, pinto. Deleza. Espera. Caiu. Tá pegando... O cara é do meu lado! Ah, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Help! Help! Chegando, chegando, chegando. Pulou, pulou o fã, que tem a impressão aí de você. Afasta, afasta, afasta! Tá por fora, por dentro? Tá por fora, tava por fora. Já pinguei. Ah, ele me ouviu. Ah, tinha outro, velho. É, mano, ele me ouviu. Finalizei ali, menino. Ele, ele chegou dando pre-fire, me ouviu. Deixe ainda ficar vivo, pra gente não perder o contrato. Vem-se aqui, e você volta pra linha de frente. Você perde, mas você acabou. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda! Como ele deu a volta e eu não vi, meu irmão. Nossa, eu tô muito chutado, velho. A sua equipe pode te cobrar de volta, se tiverem dinheiro. Tem squad inteiro aqui, mano. Os caras deu coisa só em três. Pai, não caiu? Não, tô aqui. Eu tô no cu largo. Ah tá, peraí, você sumiu. Dá pra ouvir o barulho dos socos aqui. Acho que eu limpei, hein? Nossa, tem mais um. Fodeu. Tem que apelar, né, mano? Que? Ah, nem fodendo. O cara varou a caixa pra saber que ela ficou. O que foi? Morreu? Morreu? Tem mais um cara no mercado só. Eu limpei todo mundo lá, mano. Não, eu vou vazar, mano. Sobeu o último cara de um dos squad. Eu não vou enfrentar os caras pelados. Ele me matou. Não, mas é um cara só, mano. Um. De todos os squad. Mas não tem arma, não tem nada. Ele vai correr e ir pra loja pra reviver os amigos dele. Mas você tem força de vontade, Funk. Vai que pega uma arma e campera. Ele vai com certeza reviver os amigos dele, mano. Ou ele vai na loja do... Do DP, lá. É que não tem loja do Superstore. Ah, só se ele vier nessa loja aí. Verdade. Deixa eu ver se eu consigo ouvir ele. Você tá com stopping power. A equipe essa porra, hein? Ah, eu já consigo salvar um de vocês, peraí. Alguém morreu aqui. Come back, bros. O deles voltou do Gulags? Voltei. Eu confio mais na... Na MP7. Eu confio na outra com os attachments. É... Temos dinheiro pra comprar caixa. Tu vai lixar o cara mesmo, Drizzy? Ô, Funk, Funk, Funk. Porque eu tava com a caixa. Oi. Dopa dinheiro aí que eu vou comprar caixa pra nós. Chega aí. Ele tá aqui. Ele tá sozinho aqui. Tô pegando ele no radarzinho. Tu quer um help aí? Peraí. Ai, faltou dinheiro. Ele nem nothou os amigos dele, mano. Cê boba. Drizzy, consegue marcar ele? Ele tá no doido dentro do mercado. A equipe inimiga tá acompanhando a sua posição. Eles estão bem aqui, ó. Eu não sei se é no telhado, tá? Mas eles estão nessa direção pra mim. Puta, não dá pra saber, né? É. Tá, eu vou voltar pro Pachif então. Faltou 200 de dinheiro, velho. Eu vou aí. Faltou? É, vem aqui, vem aqui. Calculei errado. Pra variar. Deixa eu de humanas. Tem um stopping power aqui, Drizzy. Pra onde? Cachinha. Aqui, ó. Eu vou ocupar isso daqui. Bati. Aqui, ó. Dropei. Cachinha pra nós. Caixa de arma, caixa de arma, caixa de arma. É nosso? É nosso. Sim. O cara nem tinha pego o meu dinheiro, mano Ele nem me luteou Tá lá deitado no cantinho em choque Sim Não foi nem religioso a mim Tática pagada E aí, bora pegar o carro e... Eu não sei se querem pegar esse cara no mercado Cara, vamos subir num predinho, dar aquela acampada Esperar uma safe e vamos A gente pode fazer umas missões também Tem contrato ali perto Não pode ir de gasolina, pode ir lá Eu vou dirigir Peraí, peraí, eu não vou dentro não Tem outra senta em cima? Não, não é em cima, não é assim Eu tô em pé em cima do carro Ah tá, é uma boa É porque quando você tá dentro Você não consegue olhar pras costas E tem outra também, mano Quando tu dropa do carro Tu fica perdido às vezes Ah, é Beleza Eu achei que dava, eu achei que dava Não vou te mentir pra você Bullzina Bullzina Para, Sergi Mimim Quer subir nesse prédio aí? Eu gostaria Eu gostaria Climb up, man Puta, a gente não comprou A gente não comprou vanterson É o infinito e avante Eita porra, eu laguei e apareceu em marco Nossa, lagou muito Você teleportou aqui Do nada tu voltou, mano Sarampilou Nossa, a porta não fez barulho Tá nice, mano Você tá salvo Boa Opa, tem cara vindo aí Aqui, ó Prepara, prepara Aqui, ó Marcado, tô indo Coitado Tá aqui, ó Tá aqui, ó Nunca te dando cante aí, velho Você pega por aí E aí, falta um, falta um Ai, ai Tá aqui comigo, tá aqui comigo Tá aqui comigo, tá aqui comigo Sim, mano Nem fudendo Aqui, pulou, pulou, pulou Ele tava Ele tá 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 Eu não vou pular Eu tô Eu vou subir de novo Caralho, esse cara me confundiu legal agora E eu Eles são todos de ghost, hein, mano Eu sou eles são de ghost Morreu quantos? Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem, no meio Pera, eu tô subindo Perdi, perdi, perdi Ele se afastou Mano, eu não acredito que esse mundo ficou em cima Quando todo mundo desceu, velho Eu não consigo Eu não sei de onde ele surgiu, mano Ele ficou num cantinho escuro Não, 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 não Ele tava na mesma escada Só que ele tava num canto escuro Atrás dos corrimões Ele pra direita da porta Ele vai ter que vazar agora Vamos naquela loja ali, Fanny Pegar o carro Vou dirigir Vou de carona, tá vendo? Vou de carona, beleza? Acho que eu vi passos Eu também, na direita, né? Aham Tem o cara aqui, Fanny Cuidado Tá, chama o pai, chefe Me levanta Eu vou pegar o Yuvi O pai, chefe, já ganhou o topo do pé Que a gente já vai voltar lá Beleza Tá aí dentro, tô aí dentro Boa jogo Ah, beleza O cara tá de gols, hein, mano O que que deu? Quase morri, mas tô bem Matou ele? Não, 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 não Foi snipada de outro prédio Sério? Nossa, eu tô muito surdo Sim Será que vale a pena subir aí? Cara... Tu consegue indicar o prédio? Foi do O, 284 ali Mano, eu vi que o Yuvi Não subi na escada, velho Eu também Ó, o maluco tava aqui Aquela lá da direita Essa porta foi quem? Fui eu, fui eu, fui eu Desculpa, gente Tá bom, né? Marca o lugar, marca o lugar Esse aqui em cima Ele tava aqui, ó Ah, eu passei Ele tava aqui, assim Não, você também Não, 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 não Cara, foi do O Aqui, ó, aqui, ó Marquei Chato, indo em frente Marquei o ar, sure Já vi Abriu o shield e passou lá Essa é a minha squad inteira, hein Não é aqueles caras mais, não Esse aqui tem revido esses caras Tem outro squad, tem dois squad lá Tem na esquerda também Prepara Aqui, 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 ó Marquei Aqui, roubando Essa é a minha squad Eu vou pegar ele Ele tem essas fachadas Não dá pra ver os caras Pulou, ele pulou do prédio Ele tá lá embaixo Qual lado, qual lado? Pela esquerda Mas é porque eu tenho outro squad Trocando com ele Ó, em cima, passou um em cima O do squad que a gente tretou Perdeu o shield Ó, tchau em mim do laboratório Laboratório Marca o lugar Eu acho que foi daqui, ó Veio desse lado Não sei se é realmente ali Mas pegou de trás Tô vendo, um cara aqui, ó Um squad inteiro ali, mano Troca Roubaram o nosso carro Assustou as baratas Roubaram o nosso carro Quebrei um shield, mas o cara não cai nem fudendo, mano Perdeu bastante vida Perdeu, mano Ele tá indo lá na loja, viu? Desceu, tá aqui atrás Cuidado com os caras subindo aqui, hein, mano Vamos lá, eu vi Deitei, 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 ó Tá caindo lá atrás da casinha Ó, eu vi Aqui os caras aqui Eles estão no topo do prédio ainda Tá caindo atrás da sua casinha O cara vai passar lá pra reviver ele Botou a cara aqui Derrubei um Ah, ele reviveu o cara já, mano Aqui, ó Tá bem aqui Chega aqui, chega aqui A gente tá pegando o squad aqui Nascota Eu tinha deitado na cara já Voltaram pro carro, velho Ele tá se rastejando até o maluco, mano Não dá pra acreditar? Vocês têm placa sobrada, hein? Nada Ó, chega aqui onde eu tô Marquei onde os caras estão ali Nossa Você tá bem, boneca Você tá bem Tá, tá ali marcadinho, mano Vamos sair fora? Vamos sair fora? Não, a gente tá no safe Eles vão ter que sair dali Ah, nem fodendo Pegou um corrimão na minha frente, velho Tô vendo Tá no cantinho ali Dei no shield Deitei, deitei Deitei o que tá colado na porta ali, ó Deitei Boa, boa Ele vai ter que ler de novo Ele vai rastejar até o outro maluco, mano Como um rato Ó o outro amigo dele ali, ó Levantou Sem shield Foi pra lá levantar o amigo Ó, tá lá de novo Ele tá lá de novo Ele tá lá de novo Deu bem Caralho, mano Esses caras Ó, tá vindo um caminhão Ó, isso aqui é o bruxo do outro Tomou o truco do caminhão Lindo Cadê? Vai passar atrás do prédio Ele parou atrás do prédio Aqui, ó Tá Atenção Ó, um cara correndo muito lá na puta Que pariu Olha, eu peguei azul Eu tenho nove balas de sniper Vou economizar um pouco Deixa eu ver quantas eu tenho Eu tenho um monte Chega aí, opa Ai, tinha granada aqui, velho Que merda Chega aí, chega aí Tô chegando Nossa, eu podia ter matado aqueles quests Eu achei que ela é granada Mano, esses caras aí Desistiram de mim Com certeza É, o Guedes vai chegar neles, mano É, então E esses daqui Será que já não tem mais ninguém Nesse prédio? Do lado, mano Não, eles foram lá Reviver o cara Foi ele que eu deitei Reviver o cara Deitei no lado da loja Cuidado só que ele tá de cold blooded Eu tenho 140 No pente No pente Na reserva 140? Tá Precisa? Não, eu tô com 96 Tô de boa Gás vindo Gás vindo é agora, hein Se eles não droparam ali atrás É, eles vão sair Tá aqui, tá aqui, tá aqui Deitei Foi Squad eliminado Boa Lá onde eu peguei são 3 caras Lá onde eu peguei são 3 caras Realocando a zona segura Peguei essa eliminada aí Dei um no peito Tô muito miado Caralho, mano Tô nessa casinha aqui Tão Tão safe E eu tô sem colete Tô, mano, tô na merda Peraí Cheguei, cheguei Aqui, ó Eu não quero pegar esse carro não Aí, meter o pé Tá ótimo Vamos, vamos É a parada safe Ó, eles correram lá pelo estilo No meio do estilo Ó, subiram o estilo Tá embaixo Tem a barca Dei no peito Quebrei o shield dele Vem, 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 vem Vambora, vambora, vambora Dei ser de segundos Cára mão morrendo, guys, todos Beleza Vem, guys, vem, guys Vai, 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 vai Vai, vai, desfugou, desfugou Vem, vem Sabia Ah não Boa, Zima! Que otários! Aqueles, e esse prédio que eu pinguei? Eu vou morrer. Não vai não, não vai não, não vai não. Ih! Não tem, não tem, não tem, não tem. É, Ghost não, é só se for Ghost, quer dizer, só se for Ghost. Alguém tem plaquinha? Nada, mano, tinha que ir numa loja. Nossa, vou ter que subir nessa torre. Só cuidado com a vara. O cara não aguenta, né, mano? Não, não, é... Tem uma torre e fica duraço. Ixi, não tem nada aqui. Ele não abre paraquedas nesse vão. Não, não abre esse. Eu não sabia, eu não sabia. Eu tô safe, pelo menos. Eu não consigo fechar a porta, velho. Até que você não abre. Bom, eu tava sem escudo mesmo? Não, eu tinha escudo. Quer ir na loja do Sinásio ali? Não, vai fechar na gente, moleque. O primeiro que ruxa a gente pega as placas. É, tudo luteado aqui. Tem uma janelinha. Eu posso, eu posso pegar um carro e tentar ir lá com a plaga para nós. Se for humilde. Não vai fechar aí nós, não. Vai fechar lá naquele outro centrinho aí, tá vendo? Lá nessa caixa de armamento vai fechar. Quer ir lá? Vamos lá? Pega, pega esse cara. Pega esse cara aí dentro de mim. Voltado. Achei um cara aqui. Eu vou te letir. Vamos, funk. Vamos, funk. Vamos, funk. Pega o carro aí dentro do bagulho. Não, vai, 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 vai. Eu venho o cara. Três, cheguei, cheguei. Vai, Três, vai. Ó, o lugar que eu marquei ali, o cara tá deitado. Não, Três, caixa de arma, caixa de arma. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. É, também não... Cheguei, 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 cheguei. É aqui em algum lugar, o cara. Aqui, aqui na frente, aqui na frente, aqui, ó. Pega, pega, pega. Peguei. Tô vendo, tô vendo, tô vendo na frente do carro. Trapelei um, o outro tá atrás. Outro aqui, ó, outro aqui, o outro aqui. Tá pingado, tá pingado, tá pingado. Não, tá aqui. Como é que eu não vi esse cara? Vai morrer pro outro cara lá. Outro aqui, ó. Nossa, mano. Vai morrer muito antes. Como é que tá, Patife? Tô bordo. Deliz, vamos recuar pro estádio, mano. Aí tem um lá. Patrícia, esquerda, funk! Esse filho da puta! Marquei. Ai, ai, calma, calma. Tá. Tá aqui na minha frente. Deterir, deterir. Tem um mais na frente ainda. Tô indo aí. Tem um crack, ó. E a loucão. Ah, não. Eu preciso de um tchoc, mano. Eu vou buscar a placa de aqui, cara, mano. Não dá, mano. Ai, velho. Funk, esse cara deve ter muito dinheiro. Esse outro maluco que o Drizzi matou ali no canto deve ter muito dinheiro. Não sei se consigo ouvir os caras. Stopping power. Stopping power. Boa. É munição. É munição? Não, não. É só o ponto. Pera aí. Esse mercado aqui embaixo, né? É. Mas não dá ainda, não dá ainda. O que isso aqui é? Bunch? Os seus dois. O cara tem que ter... Ai, 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 ai. Não, 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 não. Tem mais um também, não, 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 não. Tem mais um terceiro. Tem mais um terceiro, tem mais um terceiro. Outro e vai. Nossa, cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Revive todo mundo. Revive rápido que a gente já cai no telhado. Vai, vai, vai. Tudo bom. Boa. Tá chegando o cara aí, Fife. Tá chegando o cara aí, Fife. A luta acabou. A área tá ali. Eu vou cair aí, mano. Cai aqui, cai aqui. Vem aqui. Tá cheio de coisa, mano. Tem arma, tudo. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Peguei o EVV, vou soltar. Marquei aqui. Vai descer dali de cima. Vai tirar em mim da ponte ali, ó. Deixa comigo. Tá na aberta, tá na aberta pra trás. Vai aqui atrás de você. Tem o cara lá no ar. Marcando alvos. Joguei um headstrike. Oh, caralho. Opa, Tiff. Guys chegando. Acertei alguém, mas não matei. Vamos subir nesses caras primeiro aqui, ó. Cheguei, cheguei. Guys, guys, vem pra safe, vem pra safe. A gente pega eles não pra safe. Faz isso não. Tain, 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 tain. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui tá cheio de cover. A gente consegue ver a safe. Agora eu já vim. Agora eu já vim. Pega o caminhão. Vem, vem de caminhão. Quer coisa? Não atire em mim, caralho. Vai atire comigo, vai atire comigo, vai atire comigo, vai atire comigo. Eu quero a vinda do... Uau. A equipe eliminada. É nóis mais dois, é nóis mais dois. Não emociona. Tão tirando funk, tô tirando funk. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O cara me bazucou. O cara me bazucou. Tô marcando o cara. Da esquerda, da esquerda deles. Tô marcando o cara, então. Tô marcando o cara. Tô marcando a placa, calma. Ah, não. Tem dois caras. Tem dois, tem dois. Um de cada canto, um de cada canto. Eu achava que um deles já tinha morrido, mano. Então, eu tentei atropelar eles, mas acho que não tenho uma ideia muito. Ai, deitou. Me atirou, me atirou. Cuidado com o da pedra, o da pedra. O da pedra. O da pedra. Vou botar na pedra, vou botar na pedra. Eu botei, eu botei. Auto-revive, auto-revive. Tá caído, tá caído, tá caído. Nossa, nem foder, mano. Fui na paz. É, impressão. Me assustaram três segundos. Não, seguida não. Na oitava, velho. Foi três vitórias, mas seguida não. Foi só o Daniel sair do Big Brother. Mas sim. Ô, mano, eu tentei atropelar os caras ali, mano. Fiquei emocionado, velho. Uff. Caralho, matamos até tua mãe, velho, ali no jogo. Cê é louco. Mano, não acredito que a gente ganhou essa série. Mano, o Franklin, Black Cat, salvou muito agora, né? Sendo aquele revive duplo. Mano, os três caras deitados na loja, velho. Que filhos da puta, mano. Que slitch, né, velho? Mano, deu... Deu muita sorte, né? Dos caras tarem ali com muita grana, tá ligado? Tinha muita grana. Não, deu muito bom. Ainda bem que você matou eles antes de eles gastarem, né, mano? Os caras iam gastar tudo ali, velho. Não, e agora no final, quando você puxou o caminhão e os dois malucos se revelaram pra atirar em você, foi lindo também. Então, foi uma boa ideia de extrair os dois caras. Foi boa, foi boa. Mentira, não adiantou nada, eles não morreram. Não, mas foi muito boa porque os dois se expuseram. A gente achou os dois e foi só ter paciência e matar um de cada vez. Foi genial. Ah, então valeu a pena. Então valeu a pena, viu? Foi, foi. Jogou fio. Valeu, valeu, valeu. Gode, gode demais.